Um motorista está dirigindo seu carro por uma estrada deserta à noite. Este motorista se encontra com uma figura semi-transparente vestida de branco que desaparece diante de seus olhos. Não, 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 não. Esse vídeo gravado por uma família no México, onde foi contado que a mulher saiu para ir ao mercado deixando seus filhos na casa. As crianças começaram a escutar ruídos e começaram a gravar. Ao girar a câmera, ao fundo, se vê a sombra negra de uma menina no local. As crianças ficaram tão assustadas que decidiram sair correndo da casa. O rei? O rei? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, está alguma senhora. O que é isso? O que é isso? Ele está aí! Não, é sério! Ai, estão falando... O que é isso? 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 Não, não sei ver nada. O que é isso? 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 nas portas de sua casa no meio da noite então ele resolveu pegar o seu celular e começar a gravar para descobrir o que era veja o que ele captou na sua câmera um explorador paranormal foi fazer uma exploração em uma casa onde os moradores diziam ser assombrada por fantasmas e crianças ele começou sua exploração filmando algo muito assustador vamos assistir o 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 Certo, no bloco, não era o bloco. Uma mulher gravou coisas estranhas que estavam acontecendo em sua casa. Vamos assistir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL